Já está valendo o programa Emprega Mais Mulheres. Serve para ajudar a inserir e manter mais mulheres no mercado de trabalho. Começamos ontem uma série de vídeos sobre os direitos das mulheres. Vamos continuar com esta série até o fim da semana. Se você acha que este assunto merece continuidade aqui no nosso canal, mande sua sugestão aqui, olha, nos comentários do vídeo. Mas vamos para o assunto de hoje. Quais são os direitos especiais para as mamães instituído pelo programa Emprega Mais Mulheres? Pagamento de reembolso de creche e auxílio de instituições de educação infantil. Teletrabalho. Regime de tempos parcial. Regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas. Jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas ininterruptas de descanso, quando a atividade permitir. Antecipação de férias individuais e horários de entrada e de saída flexíveis. Está gostando desta série de vídeos? Se você não quer perder nenhum vídeo e quiser saber mais sobre os direitos trabalhistas e previdenciários, inscreva-se aqui no nosso canal. E olha, o vídeo de amanhã será sobre os direitos para a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para crescimento na carreira profissional. Então, eu espero você, porque amanhã tem novidade.